Acho que ele tá comendo alguns galinhos Se bem que ele tá paradão Será que ele pressentiu alguma coisa? Começou a se mexer Vou tentar dar um ataque aqui lateral Ih, ele tá olhando pra mim Já me viu Ele deu uma olhada, velho Ó, girou Vou pegar ele aqui, é agora, foi Ó, tá correndo Ah, vou tá aqui, garoto Tô com fome, lamento aí, mas Você vai virar o meu alimento aqui Ficou preso Ah, caiu Muito bom, conseguimos Já vamos nos alimentar Já fiquei 100%, muito bom O nosso tiranossauro hex aqui, ó Tem aquele ultra sentido, né Conseguimos detectar a nossa presa Rapidamente Consegui pegar ela também rapidamente E agora eu vou ficar aqui Cuidando, se bem que eu tô Num canto aqui da ilha, eu acho que Ninguém vai vir aqui tentar pegar a carcaça Então eu acho que por enquanto A gente tá tranquilo Vou dar mais algumas mordidas Aí depois a gente segue adiante Ó, pelo que parece Não tem nenhuma toxicidade Até porque, né Eu cacei ele agora, então A carcaça não tá podre nem nada E eu acho que eu vou subir aqui pra tomar água Eu já tô ficando com sede Ó, deu pra tomar água Pelo que parece Ela vem do oceano Mas eu não tenho certeza Vamos salgar a nossa carne, né Assim já fica na nossa boca A gente já dá uma mordida Tá tudo certo Ai, que delícia E tá tendo uma caçada aqui Perto do nosso território Ó lá Vai pegar Correu Tava aqui, né Com a minha carcassinha E agora eles já se foram Mas olha só Tem lava Ali em cima Aqui pelo que parece É um vulcão Perto aqui De um pântano Não faz sentido nenhum Mas ok E ali tá aquele dinossauro Que tava perseguindo o outro Só que Eu não tô vendo pra onde foi Será que ele já devorou a carcaça? Vou pegar ele agora Ó Cercado Vai sair correndo Ó, já foi Tadinho dele, galera Ih, não tá conseguindo subir, né Ah, ele tá Em um lugar alto, velho Não conseguiu pegar Caraca Ó Ô, cara Altas habilidades Não, não Depois dessa Vou deixar o cara vivo Tirei o chapéu aqui Chegando mais perto Aqui da Redwood Saindo do pântano Já encontrei um Dakota Raptor Tá bem aqui na nossa frente E Geralmente os raptores Eles andam em grupo, né Então talvez Tem alguém aqui em volta Além dele Vamos ver Vou sair correndo aqui Vamos fazer ele Chamar a galera Ih, se bem Caraca Ele veio pra cima de mim Me morder Aliás, me mordeu, né Mas já recuperei aqui Ô, louco, velho Eu achei que ele ia fugir O cara veio mó brabo Pra cima Ó, tem mais um ali, ó Eu acho que é um Ali Aoramos É o mesmo Daquela espécie Lá de atrás Vamos correr atrás dele Será que ele vai vir Pra cima de mim Ou vai fugir? Ah, fugiu Pode ir, garoto Não tô com fome Vamos sair correndo pra cá Eita, nossa Tem uma carcaça aqui Abandonada Será que é dele? Pode ser Olha só Tem um Hadrossaurídeo ali Coritosauro E eu acho que ele tá com uma manada Porque ali Tô olhando pra mim agora Qual é, mano? Porque ali atrás Eu tinha visto mais três Eu vou deixar ele quietinho Porque eu não tô com tanta fome Ó, tem outros aqui Eu acho que esses são Edmontossauros Tá, passou pra lá Ok Vamos indo aqui Agachado, né? Não quero chamar muita atenção Vamos deixá-los Porque Como eu não tô com fome Não tem por que caçá-los, né? Coitadinhos Vamos deixar eles vivos aí Ó, estão lá atrás agora Beleza Vamos correr Sair correndo aqui E atravessar pro outro lado Porque eu sei que tem uma ilha ali, ó E aí a gente pode caçar Alguma coisa maior Eu acabei de chegar aqui na praia Pra atravessar E chegou um anquilosauro E ele tá correndo atrás de mim E eu nem mordi ele Nem nada Na real Eu nem tinha visto ele Só vi a tentativa De ele dar uma rabada em mim O cara tá vindo, velho Calma aí Vamos correr Eu tô zoando ele Basicamente Poderia dar uma mordida Vou dar uma mordida Só pra ele ficar esperto Nossa, velho Ficou tonto, ó Tá tonto, coitado E aí Onde é que eu tô? Fica aí desse teu lado, ó Ele tá muito Tá muito loucão Sério Olha isso Tá, vou deixar ele ali Coitado Sério Vou atravessar Pronto Aí, vamos indo agora Vamos deixar ele lá Nossa Acabei de atravessar Beleza Vamos subindo aqui E já vou praquele local Que eu sei que pode ter Alguma coisa grande Aí a gente já pode lutar E tudo mais Já cheguei aqui no território Com um parasauro Da nossa frente Maravilha Mas eu vou deixar ele ali Porque Como eu vou caçar Uma coisa maior Se bem que aquele parasauro ali Tá bem suculento Tá grandinho É adulto Tá solitário Não, coitado Vou deixar o para aí Sério Tá muito assustado Vamos atacar aqui Já ir pra cima E tentar Procurar alguma coisa Vamos ver De repente Pode ser também Que não tenha nada, né Aí eu tenho que voltar ali E comer aquele para Não tem o que fazer É mesmo, é? Eu tô aqui Naquele território violento E até agora Não encontrei nada Eu acho que esse território Vai virar meu, né No final das contas Não tem ninguém aqui Pra proteger E é um bom território Até porque aqui Tem bastante parassaurolophos Também tem alguns Ceratopsídeos E aí a gente pode Se alimentar deles Embora, né Um confronto contra Por exemplo Um ceratopsídeo Também seja difícil Eu achei que ia chegar E ia ter que lutar Contra pelo menos Uns dois tiranossauros Opa Nossa É o Nazuto Ah, então vem Toma Beleza Eita O cara colou Nossa, tomei o sacramento Cai Cai Aí Derrubei Nossa, maluco O bom é que dá pra recuperar, né Beleza Ih, rapaz Já não tem mais carcaça, ó Não tem mais comida O que sobrou agora São basicamente ossos E a gente não está recuperado Pra vocês verem O que um Nazutinho Fez com nós Imagina se fosse algo maior Eu dei a volta aqui E aparentemente Não tem nada Eu tive que vir correndo aqui Porque como a gente é dono do território Eu tenho que, né Dar aquela proteção Verificar se está tudo certo Agora a gente volta correndo aqui pra cima Vamos lá Ah, não Na verdade a carcaça Ela já está com um detoxidade Ou seja Se eu ficar comendo ela Eu vou ficar com fome E também eu vou perder vida Ó, tem mais um ali, ó Mas eu acho que esse aqui Na verdade é um triceratopsilhote É, um triceratopsilhote Nossa, está vindo Caraca, esse ceratopsilhote Tudo brabo Aí pronto Agora sim, 100% E temos duas carcaças já Bom, vou ficar por aqui Tentar ver se tem mais alguma coisa aqui em volta Olha só isso aqui Tem um ceratopsilhote Em cima da pedra O cara não quer nem saber Vamos deixar ele ali Bom, as minhas carcaças Ainda estão aqui em volta O cara está lá andando Não sei o que ele está querendo Uma beleza Pelo menos Pelo que parece Nós somos aqui O predador master Da natureza Que é muito bom Opa Já está aqui com detoxidade Nem vou me alimentar Mas vou ficar aqui em volta E bom, a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão A gente não conseguiu encontrar Um tiranossauro Ou um acro Mas pelo menos a gente lutou contra Estes ceratopsídeos E também enfrentamos Até um anquilossauro bolado Além também de alguns raptores Que a propósito Tem um bem na nossa frente Aqui ó Vou tentar pegar ele Vamos ver Será que ele vai vir? E vem Toma Caraca Esses raptores Não estão nem aí Mas bom Mais um eliminado É isso aí né Valeu a todos Muito obrigado Até mais Tchau Tchau Fui Valeu Tchau 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 Tchau